Até mesmo para a Babilônia, a gente vai ver que eles passaram o tempo sem adorar a Deus. A gente vai ver que eles estavam em uma situação a qual eles não tinham mais motivo para glorificar. Agora eles não tinham mais motivo para adorar o todo poderoso. A palavra do Senhor diz que eles começaram a se afastar da presença de Deus. Eles começaram a sair da visão, porque eles não tinham mais louvores. Eles não tinham mais adoração no meio do povo de Deus. Não havia mais, aleluia, expiração do Espírito Santo no meio do povo de Deus. Não se levantava mais profeta no meio do povo de Deus. Se a gente olhar, a gente vamos ver no livro de Êxodo. Se você olhar, você vai ver que eles estavam sendo escravos de faraó. Mas eles não aceitaram a situação a qual eles estavam. E havia uma promessa na vida do povo de Israel. A Bíblia nos conta que eles começavam a aclamar. Eles lembraram da promessa. E eles começaram a aclamar. Sabemos nós, Senhor, que quando a gente clama. Sabemos nós que quando a gente busca o nome santo do Senhor. Quando a gente vem para a igreja adorar a Deus. Ainda que nós nos encontramos tristes. Ainda que nos encontramos em uma situação difícil. Mas quando nós ouvimos a palavra do Senhor. Quando nós sentamos cânticos. Quando nós levamos a Ele. O Senhor desce. Ele vem para nós.